E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô muito de boa, galera, sério, eu não tô tão de boa assim hoje porque o negócio aconteceu o seguinte, ó Eu tava aqui em casa, quando eu fui pegar e abri a caixinha do correio e de repente, tá ligado? Tinha aqui, mano, esse bilhete, sabe? Isso aqui foi no começo do dia, e aí eu encontrei esse bilhete aqui e pelo que eu tô vendo, galera, esse bilhete aqui é um bilhete de alguém que não gosta de mim de alguém que tipo assim, que não curte a minha pessoa e também que possivelmente tem muita inveja eu acho que assemelha bastante aí ao caso daquele vizinho que veio brigar com a gente, sabe? Eu acho que pode ser, eu vou ler isso daqui pra vocês, pra vocês entenderem o que que aconteceu mas pra isso, vamos dar uma saídinha aqui, mano, que eu não quero fazer esse vídeo aqui vamos dar uma volta e eu vou lendo aqui pra vocês o que que foi que escreveram sério, velho, eu tô de cara com o que escreveram aqui porque galera, mano, não tem necessidade desse tipo de coisa, tá ligado? Bilhetinho, cartinho, entendeu? Isso aí, mano, é coisa lá do... Cartinha, quem que manda cartinha? Em pleno século XX, sei que tem gente que manda mas uma pessoa que não gosta de mim, ela poderia muito bem chegar e já falar da minha frente, não é verdade? É verdade Bom, sei que vocês estão curiosos pra ler o que que tem aqui dentro desse bilhete Então, vamos sair daqui de casa que eu vou ler pra vocês e vocês vão ver o que que foi que me escreveram Mano, eu tô, tipo assim, de cara, sabe? Do que que rolou aí Mas vamos lá, sem mais enrolação, vamos lá pra gente ler esse bilhete aqui hoje Vamos indo aqui, vou parar aqui pra ler pra vocês, tá ligado? Uma parte aí pra vocês entenderem Porque, mano, eu tenho muitos comentários a fazer a respeito disso É lógico que eu já li a cartinha, né, que ele mandou Essa carta aí que ele mandou Eu já li Então, mano, é ridículo as coisas que ele escreveu, galera, ó Vamos abrir aqui Ó A primeira fase Olá, seu Mike Escreve Mike com E ainda, né? Como vou na sua casa e o senhor não me atende, resolvi mandar essa cartinha Ele parece que ele tá meio que na quinta série ainda, né? Mandou cartinha pro senhor Mandaram essa cartinha pro senhor em nome de toda a vizinhança do bairro Pois não aguento mais o barulho da sua moto Então, vende essas porcarias Pois te expulso daí e fura seus pneus Então, fique esperto, mano Ridículo Como assim que o cara, tipo, ameaça De furar o pneu da moto, tá ligado? É meio bizarro isso, né, mano? E, olha lá Por bem ou por mal Você vai parar com essas motinhas, mano Qual que é a vibe do cara, tá ligado? Qual que é a lógica do cara de mandar um negócio desse Vamos dar uma aceleradinha aqui pra eu comentar um pouco Que eu vou parar e vou ler mais uma vez, tá ligado? Que é pra vocês pegarem e terem mais ou menos a mesma visão que eu, mano Porque isso daí, velho Isso daí é um vizinho folgado, com certeza Certeza mesmo que deve ser o vizinho Porque foi a única pessoa que eu tive atrito, assim, sabe? Nessa casa Mano, vira e mexe e arruma confusão, né? Tipo assim, barulho da xijota E tal, assim Acaba zoando aí o negócio Mas, mano Quero mandar uma cartinha dessa, velho Ó, vamos parar aqui do sinaleiro Vocês vêem aqui de novo, ó Vocês entenderam certinho, mano Certinho o que ele falou, ó Vou abrir aqui Olha lá Olá, seu Mike Como vou na sua casa e o senhor não me atende Resolvi mandar essa cartinha pro senhor em nome de toda a vizinhança do bairro Pois não aguento mais o barulho da sua moto Então vende essas porcarias Pois te expulso daí E fura seu pneu Então fique esperto Mano, ó a agressividade do cara, velho Tá ligado? Ó a agressividade do cara Acho que quase rolou um acidente ali E por bem ou por mal Você vai parar com essas motinhas Mano, o cara, tipo assim É... Escrotamente mal educado Grosso, né Porque olha o jeito que ele fala Fala de um jeito assim Ridículo Um jeito que, mano Que não deveria falar com ninguém Eu acho que, tipo assim Independente se a moto faz barulho Essa moto aqui faz barulho, galera Ele reclamou dessa moto, mano Ele, ó Ele reclamou dessa moto Sabe? Então, tipo assim Não faz sentido Porque a moto é zero quilômetro A moto tá com escape original Não faz sentido ele falar que Que eu tava ruaçando No KCB 1000 Porque não faz, né? Vocês sabem que ela tá com a quilometragem baixa Eu não tô nem cortando de giro com ela Tá com a quilometragem baixa pra caramba 130 quilômetros, sabe? Então é complicado, galerinha Complicado, sabe? Essas coisas aí E... Mano Seja o que Deus quiser, né? Eu sei que ano que vem Eu vou mudar de novo Né? Eu acho que eu vou mudar Porque a casa que eu moro Não é minha, sabe? É alugada Então eu gosto de estar experimentando Aí lugares novos, né? Já que eu tô pagando aluguel mesmo Eu penso em comprar minha casa Porém só tá faltando dinheiro Pra dar entrada, né, galera? Tá precisando vender o Corvette aí Quem sabe, né? Nós não compro uma casa Mas... O duro é comprar uma casa Fazer uma conta lá do caramba Uma dívida E chegar lá E chegar lá Tem um vizinho desse Aí deu ruim, hein? Pensou? Chega lá Um vizinho desse, mano E aí? E aí? Já pensou? Chega lá Um vizinhozão assim Pá Metendo os loucos Ferrou, hein? Você tá lá Com a casa financiada Pra 30 anos Pra pagar E o cara perseguindo A moto tá no modo chuva Aí ela não empina Tá ligado? Porque do jeito que eu acelerei aqui, ó Se já não tivesse no modo chuva Meus amigos O negócio já ia subir Com tudo assim no peito Sabe? A moto ia querer empinar A moto ia querer empinar grandão Ó Acho que faltou aqui Um kick shifter, né? Nessa moto Kick shifter nessa moto Uma moto de 60 mil reais Não tem um kick shifter Tinha que ter, né, mano? A Honda fez tantas funções ali De modo De controle de tração Sabe? E não tem um kick shifter Ô, louco Tinha que ter E a manoplinha também esquentando Que o da BMW também é show, né? Porque eu vou te falar Tá esfriando aqui na minha cidade Só não tá mais frio Que o coração das minas, né? Mas, mano Tá esfriando muito aqui na minha cidade E... Uma luvinha quente Uma hora dessa Ia ser outra fita, né? Ia ser outra coisa Uma coisa, mano Uma luvinha assim, sabe? Não sei se vocês já viram aí A luvinha que esquenta, mano Tinha na minha... Nas duas BMW que eu tive Na S1000 e na 1200 Ela esquentava a manopra, sabe? Olha Nessa rua aqui, ó Buraqueira Se tá com o controle de tração desligado Meu amigo Você já faz um talho no pneu, velho Já corta o pneu da moto ali Sem querer E duro que é Sem querer, né? Porque A moto, tipo, meio que patina E aí dá ruim total, mano Dá ruim total Ó, vocês viram? Modo Rain Pode meter a mão Pode tentar puxar ela Pode tentar dar grau Que não vem, mano Não vem A moto fica... Fica arisca na pegada, hein? Ficou assim na pegada de controle Muito melhor do que o da BMW Eu achei Essa parte aí E o vizinho não gosta de moto Como que ele não vai gostar de moto? Não é verdade? Uma moto dessa aqui É Roncão Bonita E o cara não vai gostar de moto? Ah, vou até mudar aqui, ó Modo User Ó, modo User O negócio já fica outra pegadinha, né? Pra ver que a brincadeira já muda Ó o giro Do jeito que sobe mais fácil Ó No Modo Rain não faz isso, galera No Modo Rain não existe acontecer isso Tipo, dá esse socão aqui Nesse socão aqui Ó Você deu na garupa Meu filho Perigoso o cara voar, hein, mano Perigoso a pessoa que tá na garupa Cair na garupa, velho De tão forte que puxa Mas mesmo assim Tipo assim Acho que a MT-09 empinava mais, hein? Pelo menos é o que eu acho, né? Falei aí pra vocês Dei minha opinião aí No vídeo aí O que que eu tô achando Da nova CB1000 E, mano Nesse naipão aí mesmo, tá ligado? Nesse naipão O único problema Que com grandes conquistas Vem os grandes invejosos, né? Ó esse cara, velho Que tá me mandando carta Que foi lá em casa brigar, sabe? Parece que Nossa, parece que Será que eu sou tão chato assim, galera? Será que é tão ruim Morar do meu lado? Sabe? Será que é tão ruim Eu passar na rua assim? Eu acho que o sonho De muita gente aí de vocês Era que eu morasse na rua de vocês, né? Pra acelerar E tem gente que eu odeio isso Como que pode, mano? Ó a mandona aí, ó Quanto que vai ser a próxima, hein? Só Deus sabe E só Deus sabe Qual que vai ser a próxima moto Aqui do canal também, né? Tem moto pra caramba Ainda que dá pra gente escolher Ó Tem moto pra caramba Ainda que dá pra gente escolher Tem H2R Tem GSX Tem moto, hein? O que vocês acham? Qual que vocês acham que deveria ser a próxima do canal? Qual que seria a próxima? Galera Tô meio doentão, mano Tô meio doentão E esse final de semana Vai ser um final de semana Bem calmo nos vídeos aí Infelizmente, mano Tô meio Meio gripado Meio com a garganta doendo, sabe? E... Nossa, acordei zoado hoje Mas eu também tomei um gelo, né? De madrugada Aí você já viu A garganta Nossa Tomara que não seja Coisa pior, né? Tomara que isso é só uma dorzinha de garganta mesmo Vamos orando Tá ligado? Vamos orando Deus no comando, né? Se não tiver Deus no comando, filho Nada se controla Passou um camaro ali Quem será? Maicola, Léo? Quem será? Quem será? Olha Calma, você bebe os Zets Calma, você bebe os Zona E, mano Cartinha do cidadão tá aqui, ó Vamos fazer o seguinte Eu preciso encontrar qualquer casa dele Porque ele falou Qual casa que ele mora Mas ele falou meio, tipo assim Apontando com a mão Não deu pra ele saber Porque daí, de repente, mano Eu posso mandar até uma Lá na casa dele Não é verdade? É, já que ele mandou também Aí manda uma pra ele Fala, e aí, seu Por que você não arruma uma moto E pra nós tirar um pega, né? Vai no autódromo Vai valendo um tanque de gasolina Que tal? Que tal, né? Bom Deixa aí nos comentários O que vocês acham desse cara aí Que tá mandando esse bilhete Que veio em casa me... Me esculachar Vou estar de olho no comentário de vocês Então já deixa aí Bom Por hoje é só Eu venho nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui E é nóis 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 E é nóis